Fala pessoal, beleza? Mandrake com mais um vídeo de GTA V pra vocês, mais um Glitch de Dinheiro e eu tô aqui com meu camarada Juninze, mais conhecido como Junin, quem quiser adicionar ele aí na Playstation Store, ele tá jogando GTA V direto aí, manja muito de Glitch e ele que tá passando esse Glitch aqui pra mim, é um Glitch de Dinheiro em Dupla, na minha opinião é o melhor Glitch que tem na atualização 1.15 e como ainda não teve atualização, bora ganhar dinheiro né pessoal? Então eu vou explicar aqui, primeiro passo, o que vocês tem que fazer, vocês escolhem o carro que vocês querem estar duplicando, vocês vão entrar nele, o seu passageiro vai entrar, isso ele entrou ali ó, o que que vai fazer agora? Ele vai catar o que tá no passageiro, não você, ele vai ter que catar, colocar pra baixo o direcional, colocar em qualquer personagem e ele vai ficar nessa tela preta, certo? Então vai, ele ficou nessa tela preta e agora eu vou pra Playstation Store, eu vou apertar aqui o Start, vou em Playstation Store e eu vou avisar ele que eu tô indo pra Playstation Store pronto, cliquei aqui pra ir pra Playstation Store vou esperar carregar aqui, quando carregar nessa terra, eu espero o meu passageiro que tá no banco do motorista lá do Ader, ele vai me mandar um convite de jogo eu vou aguardar, geralmente a pessoa depois que vai pra Playstation Store, quem tá no banco do passageiro espera uns 10 segundos mais ou menos pra mandar o convite vamos aguardar aqui chegar o convite do Juninho pronto, chegou o convite eu vou apertar o botão PS do controle vou vir aqui em caixa de mensagens e vou aceitar o pedido mesmo estando na mesma partida que ele entrei aqui, ó tem certeza? Vou confirmar pronto, agora vai dar essa bugadinha e eu vou entrar novamente na mesma seção, mas só que com ele já bugado deixa carregar aqui, eu vou mostrar pra vocês pronto, pessoal carregou aqui, o Juninho tá dentro do meu carro o que que eu vou fazer agora? eu vou vir aqui na... abrir o celular internet certo? e vou vir aqui em... pode vir aqui em legendário e direto também, não tem problema e aqui eu já vou catar um carro gratuito a cor não importa e vou encomendar vou colocar na garagem que eu estou fazendo o glitch, é claro pronto, feito isso o que que eu faço agora? eu venho aqui correndo nessa bolinha azul coloco pro lado direito e vou substituir o other pelo... o elige que não apareceu ainda vou substituir pronto, feito isso eu venho aqui, entro no passageiro vou apertar o select e vou vir aqui em esvaziar veículo pessoal pronto, porque ele está bugado, ele não consegue sair do carro, não consegue dirigir o carro, não consegue fazer nada vou sair da garagem normalmente pronto, saí da garagem agora eu vou voltar pra garagem pronto, voltei pra garagem o carro sumiu porque ele ainda não foi confirmado a entrega vou aguardar um pouco aqui até o carro sumir, aparecer então galera, agora como ele já está bugado eu vou entrar aqui no carro no... no entity pode fazer com qualquer carro podia fazer com other mesmo pronto eu tenho que entrar primeiro porque ele não consegue entrar antes pronto, ele entrou agora eu vou, saio vou vir aqui de novo no celular vou abrir na internet, vou vir de novo em Legendary vou comprar outro elege que é o carro gratuito vou encomendar, vou colocar novamente na na garagem que eu tenho aqui, que eu estou fazendo o glitch olha lá, o other já apareceu vou vir aqui na bolinha azul e agora eu vou vir aqui no... como ele está no Entity eu vou trocar o Entity pelo... cadê o... é, no Elege lá do fundo que eu acabei de comprar e ele não apareceu ainda então eu vou trocar, você pode ver pronto, feito isso tem que ir lá de novo onde está o... o carro do Juninho vou entrar aqui no passageiro apertar o Select esvaziar veículo aí eu vou tomar a direção do carro vou sair e voltar para a garagem você pode duplicar qualquer carro que você tenha na sua garagem para você ir e voltar para Playstation Story é só no... na primeira vez que você fizer o glitch depois que ele bugou você pode fazer com todos os carros então galera, vou pegar um carro qualquer aqui já vou lá para Los Santos vender e vou terminando o vídeo por aqui se você gostou dá um like se você não gostou pode dar um deslike também não tem problema quem me ajudou nesse vídeo aqui foi o Juninho ele que me passou e ajudou nesse glitch muito obrigado Juninho e agradeço ao seu amigo aí que ajudou você nesse glitch aí também a passar para mim que eu esqueci o nome dele agora espero todos mesmo que tenham gostado até o próximo vídeo tchau tchau